Boquê, Boquê Um discurso Boquê, Boquê Ideia de um só mudar E não procurando Estou procurando o rachador Boquê, Boquê É um cara que vai Boquê, Boquê Boquê, Boquê Boquê, Boquê Três de treino da alegria Viva essa emoção A pedido A pedido A pedido A pedido Três de treino da alegria Viva essa emoção Vai começar Vai começar A prescursiva Ideia de um só mudar Música Tchau, tchau.